E que gols! Emendou, infelizidade E que gols! Emendou, seu pai, o pai, o pai da matéria! ...com você nessa, meu filho! Alugou pelo miolo, devolveu a jogada mais direita para Rosemir Emendou pelo miolo para Escorinho, quase desequilibrado E que gols! ...com a abertura, César não recupera No salão de festa, já abriu para as luzes Emendou, que me aprovou! E que gols! Aqui César vai embora, arranca para o Bernal Vão para o salão de festa, com a vez E que gols! Fuzilo Marcelo pelo miolo, transou com o Jozo, beleza Cortou o Estevão, rebate de Jozo, beleza É fogo no monedo, guarda um para lá, dois para cá Tocou para o gol! E que gols! Eu vou com você nessa, garotão! Limpou o Valdir Pérez, é fogo meu, manda uma volta E que gols! ...correu o Jozo, bimba na gordocinha E que gols! Jorge Bendonso, oito é o número da camisa dele Outra cobrança bonita, seca de falta Gol bonito, bendito, aflito Eu repito, gol bonito, bendito, aflito Jozo, beleza Oito é o número da camisa do garoto Oito é o número da camisa dele Jozo, beleza Vai consolidando Um outro paulista na final do campeonato brasileiro Em mim, para mim mais que uma opinião Com menos que uma cerveja, uma crença Nessa classificação do time paulista Jozo, se vendou o seu nome do garoto O lado rrrrrr Para a suripa, pinga na gordocinha E que gols!